Cultive plantas na sua propriedade. Pessoal, bom dia, tudo bom? Eu estou aqui a 9 horas da manhã desse domingo, 10 de março de 2024 e me veio a ideia de fazer esse vídeo para incentivar você que tem uma área livre na sua propriedade a plantar árvores. Plante plantas frutíferas, seja elas ornamentais ou frutíferas ou de vaso, porque ela vai, a vegetação vai trazer para você uma qualidade de vida muito legal, sabe? Um dia de sol, veja o quanto de sombra nós estamos tendo aqui e essas árvores são novas, essas plantas são novas, elas são dois anos para cá, mais ou menos assim. Eu estou aqui debaixo de pé de cerigula, vou mostrar para você depois, vou virar a câmera para cá. Então, vou mostrar para você aqui, né? A gente planta tudo que pode, eu desejo ter muito mais do que o que eu tenho. Veja só, tem essas jibonhas aqui, muito legal, que eu tenho um vídeo aí falando sobre elas, né? Aqui na garagem, tem um cafezinho também. Então, veja que a gente tem várias plantas por aqui e isso ajuda muito na temperatura ambiente, fica muito mais agradável quando nós temos plantas. Veja quanto de sombra nós temos aqui. Pé de de acerola aqui na entrada da garagem, orquídeas, orquídeas aqui, bromélia, sabe? Outro tipo de plantas, tem aquele chorão ali que eu não sei o nome, tem um pitaia plantado aqui no vaso, em cima do tronco. Temos mais orquídeas aqui penduradas, sabe? Temos orquídeas aqui, olha só, todas bem legais. Então, temos aqui essa planta que conhecemos aqui como caatinga de porco, ela é boa para achar para problemas de estômago, intestino. Veja o quanto de sombra nós temos aqui, além do telhado, né? Isso traz uma comunidade muito agradável para a gente nos dias de sol, principalmente atrai pássaros, aves, né? Olha só que coisa linda essa trepadeira aqui com essas flores, bem legal, que, para o meu ver, embeleza muito o lugar, a paisagem. Então, veja que nós estamos aqui debaixo do pé de seriguela, né? Que já produziu muito esse ano, ainda tem vários frutos aqui ainda. Tem um vídeo aí no canal falando como você ter o seu pé de seriguela produzindo na parte baixa. também, tem nosso pé de arueira aqui também, é novo, tem menos de dois anos esse pé de arueira, que dá uma sombra muito legal, é uma sombra perene, não caem as folhas todo o ano, todas as agitações do ano, ela é sempre frondoso. Essa seriguela, ela tem um problema das folhagens, que ela cai as folhas em um determinado tempo do ano. Mas, quando está assim, é uma sombra muito agradável. Nós temos plantas aqui, temos pé de pitanga aqui também, no caco, esperando o momento certo de plantar no lugar definitivo, né? Temos alecrim de caco, temos rosa do deserto, cactos, enfim, temos aqui jiboia se atracando aqui no pé de arueira, como também temos orquídeas aqui também, e outras frutíferas como romã, mais acerola, cidrila, oraponobre, mastruz, temos pé de açafrão da terra, a cúrcuma, temos pé de pimenta, magiricão, hortelã grosso, pé de manga, pé de limão carregado, pé de pinha, pé de amora. Então, veja o quanto de sombra nós temos aqui, que se não fosse essas plantas, esse terreno estava todo exposto ao sol, e quanto de temperatura estaria aumentando aqui dentro da nossa casa, não é verdade? Então, você que tem uma área na sua propriedade, não fique deixando exposto ao sol. Plante, plante sempre que puder, que você vai ter sempre a usufruir da sombra, do fruto, as árvores que vêm e pousam. Agora elas estão quietas, elas não estão cantando, porque elas estão agora em silêncio, né? Estão em descanso, mas nos vídeos aí você sempre vê o canto dos pássaros aqui com abundância. Tchau. 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 Como vocês podem ver, é muito importante termos a nossa área arborizada, porque assim você tem uma oportunidade e uma opção de ficar tranquilo respirando o ar puro, tá bom? Então, como vocês podem ver, é muito importante termos uma área coberta por vegetação arborizada, frutífera e ornamental, porque você pode ter uma qualidade de vida muito mais agradável, respirar ar puro, sem poluição. Porque você sabe que as árvores, elas ajudam a purificar o ar, tá certo? Espero que você tenha gostado e isso incentive você a arborizar as suas áreas livres que você tem, seja no vaso ou seja no solo definitivo. Que Deus abençoe, espero que você tenha gostado, tá bom? Muito obrigado.